A Guerra Hiltoniano foi o maior evento canônico da história de Tormento. A guerra literalmente mudou o mapa de Arton. Foi um conflito gigantesco, que envolveu vários reinos, vários NPCs famosos do cenário. Ela foi pra Tormento que a primeira e a segunda guerra mundial foram pra Terra, pra vida real. Por isso tudo, é muito legal a gente dar essa chance pros jogadores viverem essas batalhas, essa saga, em suas próprias mesas. Eu escrevi a Guerra Hiltoniano como uma campanha de RPG, jogada originalmente na Guilda do Maká, que foi a primeira stream oficial de Tormento. O mestre e os jogadores foram os outros criadores do cenário. A gente começou a Guilda em 2016. E o lance dela é que a gente já tava planejando o aniversário de 20 anos de Tormento, que ia rolar em 2019. Pra esse aniversário a gente queria mudar algumas coisas do cenário. Só que a gente não queria fazer um retcon. A gente queria que essas mudanças realmente ocorressem na linha de tempo do mundo. Pra isso eu bolei um evento que fosse grande o suficiente pra poder causar essas mudanças. E aí foi a Guerra Hiltoniano. O lance é que a guerra realmente mudou o cenário, de algumas formas que eu tinha previsto, que eu tinha escrito. Mas como ela foi uma mesa jogada, também teve mudanças que aconteceram na hora do jogo. Pelas ideias dos jogadores, pelas rolagens dos dados e até pela participação do público. Como foi uma campanha online, teve momentos que o pessoal participou da história. E o resultado disso foi o cenário novo, que é o que a gente tem hoje, pós Tormenta 20. E por conta dessa gênese compartilhada, acabou ficando muito mais legal do que qualquer coisa que eu pudesse ter feito sozinho. A Guilda do Macaco foi jogada de 2016 a 2019. Então foi uma campanha bem longa, que levou o pessoal do primeiro nível até níveis super altos. E eu sempre quis publicar essa campanha, pra permitir que o pessoal jogasse essa aventura, pudesse participar dessa história, moldar o mundo de Arton da mesma forma que os jogadores da Guilda fizeram. Mas justamente por ser uma campanha tão grandiosa, a gente demorou pra conseguir fazer esse livro. Só que agora ele tá saindo. E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito poder jogar essa campanha tão histórica, tão épica de Tormenta. E aí E aí E aí E aí